Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos do bem, temente a Deus aí, né, tentando a prosperidade, né, através da loteria, né, muitas bênçãos, antes de mais nada, que Deus abençoe a todos vocês aí, que derrame bênçãos todos os dias da vida de todos vocês e dos seus familiares. Gente, tô trazendo aqui hoje, aqui, último dia, hoje, quarta-feira, né, o bolão mega cena, né, tá faltando quatro pessoas, tava três, depois uma saiu de novo, aí ficou quatro, né, porque tá demorando muito, o pessoal fica necessitando do dinheiro, né, e eu compreendo e respeito, tá, mas antes, bênçãos pra todos, né, e também quero que vocês, se vocês puderem fazer a gentileza aí, né, do fundo do coração, mandar uma bênção pra mim e a minha aí, que eu tô precisando muito, também eu tô passando por muita turbulência aí, tô precisando de muitas bênçãos aí, eu tenho a humildade de estar pedindo a todos vocês que me abençoe, que eu tô passando por muitas turbulências aí, gente, então, é hoje aí, tá faltando quatro pessoas, a cota é cinquenta reais, tá, gente, a cota é cinquenta reais pra fazer cem jogos, se não tiver, aí, é, pros participantes aí, tô deixando claro que possivelmente, talvez, possivelmente eu deva fazer cinquenta jogos, se não completar pra cem, tá, aí eu devo fazer cinquenta jogos, né, o que não podemos agora é ficar fora disso, ficar fora do, né, desse bolão, cento e quinze milhões, então, gente, vamos aí curtir, compartilhar e comentar, compartilhar por quê? Porque talvez tenha outras pessoas interessadas que queiram estar fazendo, vocês compartilhando, essa pessoa vai ter acesso aí a esse vídeo e vai, pode querer entrar no nosso, no nosso bolão, e ir comentando, manda bênção pra gente aí e curte, curte aí o nosso trabalho aí, o nosso carinho e a nossa dedicação, tá, então, hoje, Mega Sena aí, cinquenta reais a cota, falta quatro pessoas, tá, desejo a vocês muita saúde, muita paz, gente, mas vão participar, porque hoje é cento e quinze milhões, então, vamos participar aí, meu zap é o trinta e um nove oito oito meia dois zero três cinquenta e quatro, é o Carlos G, né, que vai tá aí na descrição do vídeo aí, tá, mas eu já falei aí, só vocês pegarem aí, né, eu estou falando, só vocês, se caso não conseguir, só ir lá na descrição que vai tá lá, então, gente, cento e quinze milhões, eu, eu acho que sai hoje, então, nós temos que jogar, quem sabe, pode ser pra nós, gente, que ficou três vezes acumulada, porque nós não conseguimos juntar o totó de pessoas pra fazer cem, então, eu acho que tá nos esperando, agora, acredite se quiser, né, tinha um velho programa, assim, que passava na Rede Globo, acredite se quiser, né, então, acredite se quiser, mas seja abençoado de qualquer maneira, né, eu amo todos os meus, os meus inscritos, os meus seguidores, aqueles que curtem meu vídeo, e amo, eu amo toda a raça humana, na verdade, temos que amar, temos que amar, porque aí nós recebemos tudo de Deus, e tudo que vem de Deus é bom, talvez muita gente ache que não, que se não é bom, não vem de Deus, não se iluda, não, nada que não é bom, não vem de Deus, tá, gente, então, muito obrigado, uma ótima quarta-feira, e vamos aí, vamos participar, vamos compartilhar, e vamos curtir, e vamos comentar, falou o Carlos G, o grande amigo de ontem e de hoje, e com a graça do nosso Deus, que seja por muitos e muitos anos, muito obrigado, falou, Carlos G.